Olá, tudo bem? Estou aqui com a Eldeede, segundo conselheiro na presidência da área Brasil. Chegou aqui ao Brasil agora. Eldeede... Faz uma semana. Uma semana, muito bem. Muito obrigado por estar aqui conosco, por essa entrevista. E eu gostaria de saber do senhor qual é a sua expectativa por servir no Brasil, aqui agora, na presidência da área, e também que o senhor pudesse comentar sobre o Templo de Brasília. Sim. Para nós, é um privilégio estar designado aqui ao Brasil. Obrigado pela paciência. Chegamos faz uma semana e estou aprendendo português. Falo espanhol. Então, para mim, tudo novo. Mas, sempre escutei, não? Da história do Brasil, do crescimento da obra aqui, neste país. E estou muito, muito agradecido pela oportunidade de servir com meus irmãos aqui. Muito bem. Seu sentimento sobre o Templo de Brasília? É um... é maravilhoso. Podemos sentir o Espírito do Senhor aqui. E sabemos que cada pessoa que vem a visitar o Templo, também pode sentir. Espero que possamos, todos nós, desfrutar mais, a menudo, do Templo, das bênçãos que vêm do Templo. Eu sei que podemos nos acercar mais ao Senhor através dos convênios do Templo. Então, convido a todos nós a participar mais, a menudo, do Espírito do Templo nas nossas vidas. Muito bem. Muito obrigado, Adéad. Poderia prestar um seu testemunho para as pessoas que estão assistindo? Sim. Eu sei, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo vive, está vivo, é real. E nos quer abençoar. Podemos confiar nele totalmente. Também sei que nosso Pai Celestial vive e que nos ama. Esta é a Igreja verdadeira, inateca, porque é a Igreja deles. Isto testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor fala português, excelente. O Senhor fala português, excelente. A CIDADE NO BRASIL